Nos próximos episódios de Meu Pecado, Rosário descobre o recibo da conta do hospital e quer saber o que Paulino tem a ver com Josué. O homem admite que pagou a conta, mas ela quer saber porquê. Paulino, antes de contar a verdade, avisa a mulher que, neste caso, é melhor ela se sentar. Desesperada, Rosário diz, Pro seu próprio bem, Paulino. Espero que não seja o que estou pensando. E senta um bofetão na cara do marido. Calmamente ele pergunta, Você queria saber, não é? Cheia de ódio, ela manda Paulino calar a boca, mas ele diz que agora ela vai ter que aguentar e ouvir até a última sílaba do que ele tem para dizer. Rosário enlouquece e tapa os ouvidos, gritando que não quer escutar, mas Paulino continua contando que, quando ela esteve hospitalizada à beira da morte, aconteceu uma coisa que o faz suspeitar que Josué é seu filho. Gritando do fundo dos pulmões, Rosário lembra que perguntou milhares de vezes se ele teve algo com Justina, e ele sempre negou. Paulino justifica, dizendo que foi um momento muito ruim da sua vida e que ele queria apagar. Mas Rosário não se contém e chama o marido de covarde, miserável e completa. Tudo isso acabou. Eu quero que você saia imediatamente desta casa. O fazendeiro retruca que a casa também é dele, mas a mulher diz que é a justiça que vai decidir quem fica com o quê, quando assinarem o divórcio e ameaça, Segundos depois, Rosário chega em seu quarto e enxota Tonha, que ainda está recolhendo a roupa do patrão do chão. Se debulhando em lágrimas, a mulher agarra uma fotografia de César e resmunga que o marido não pode ter tido outro filho. A empregada escuta tudo. Na casa de Ramiro, Carmelo finalmente fica sabendo da fofoca sobre o padre e a sobrinha. Assunção conta ainda que alguns dos habitantes da cidade atearam fogo na casa paroquial por causa do boato. O rapaz fica sabendo também que o dinheiro que ele deu para Branquinha se livrar da gravidez foi utilizado na reforma da casa de Matias. Neste meio tempo, Justina vai até a casa de socorro levar comida para Juliano. A mulher aproveita para agradecer ao rapaz por não ter contado nada a Rodolfo. Mas Juliano diz que ainda não sabe o que dizer quando o pai descobrir que ele perdeu o emprego e atirou em Ramiro. Carmelo decide fazer uma visitinha para Dona Rita, depois do que soube por assunção do boato sobre o padre e sua sobrinha. E Lucrécia vai visitar Matias. A moça está passada com tudo o que aconteceu. O sacerdote diz que o problema está resolvido e até vai devolver as doações que não foram utilizadas. O padre pergunta se ela tem visto o namorado e aconselha a garota a procurar o noivo, pois ele ficou sabendo sobre o caso entre Ramiro e Justina. Enquanto isso, Branquinha vai cobrar de Ramiro se ele falou com Carmelo sobre a situação. O homem manda a garota catar coquinho e diz que tem mais o que fazer. Mas Branquinha não se mixa e diz que eles estão falando do neto de Ramiro. E o fazendeiro responde. Carmelo disse que não tem certeza que o filho é dele, principalmente porque depois que as pessoas passaram a falar mal de você, ficou claro que não tens uma boa reputação. Neste meio tempo, Lucrécia vai à casa de Justina procurar Juliano. A mulher diz que o filho não mora mais ali e a garota não deixa barato, respondendo que isto não é surpresa, já que ele descobriu o tipo de mãe que tem. Começa o bate-boca e a moça perde a oportunidade de ficar calada e diz em tom de ofensa. Eu lamento muito o que está acontecendo. Com certeza, não gostaria de estar na pele de seu marido ou seus filhos. Não posso nem imaginar meus pais passando por uma situação como esta. Justina responde na mesma moeda e diz. Ah, é? Pois então vá se preparando, pois você pode ter uma grande surpresa. Lucrécia quer saber do que a sogra está falando. Justina aproveita para dizer. Sabe, queridinha, nesta cidade, eu não sou a única que é andar fora da linha. Josué chega e interrompe a conversa. Antes que o papo entre os dois comece a engrenar, Justina avisa a moça que o rapaz está na pensão de socorro. Neste meio tempo, Lorena aproveita a oportunidade para tentar convencer o pai a dar trabalho para Juliano, pois ele precisa ajudar a família. Ernesto diz que para isso, o rapaz teria que deixar a cidade, e não sabe se ele toparia. A moça insiste e conta que o sogro do rapaz o odeia tanto quanto os pais de Juliano odeiam Lucrécia. Ernesto então se interessa em saber qual é, afinal, o problema com as famílias. Mas a garota diz que não tem esta informação ainda. O homem, que não é bobo nem nada, diz que não vai cair nas artimanhas da filha e realizar este seu capricho. Lorena bate o pezinho e diz, Papai, mas eu o amo. Ernesto não cede à teimosa da filha. Segundos depois, Lorena recebe uma ligação de Renata, dizendo que é uma amiga que pode ajudá-la a reconquistar a Juliano. No escritório do advogado, Paulino recebe a notícia de que Rosário tem direito a 50% de seu patrimônio, pois os dois estão casados em comunhão de bens. O homem fica irritado e diz que não é justo, pois as terras eram de seus pais, e foi ele quem tocou a plantação para construir todo o seu patrimônio. O advogado diz que esta é a lei, e aconselha Paulino a negociar com a mulher, pois se houver litígio, o processo pode se arrastar por anos. O homem aproveita para contar que vai representar Rosário no processo. Juliano e Lucrécia se encontram na casa de socorro, e ele conta o que descobriu sobre sua mãe. O rapaz percebe que a garota não ficou surpresa com a notícia, e se dá conta de que ela já sabia de toda a história. Lucrécia confirma que sim. Juliano pergunta desde quando a moça já sabia do adultério de Justina, e ela revela que sabe desde o dia em que perdeu a sua medalha, quando eles ainda eram crianças, há mais de 10 anos. Atônito, Juliano acusa a namorada de traição, e pede para ficar sozinho. Antes de ir embora, Lucrécia conta ao namorado que Manuel vai embora. Ele quer saber porquê, mas a moça responde que é melhor o próprio rapaz lhe contar. Enquanto isso, Ramiro vai à igreja falar com Matias, que conta que já sabe o que o fazendeiro está fazendo ali. O homem pede que o sacerdote o ajude a dar uma maneirada na situação com Rodolfo, mas o religioso responde que ele sabia a cumbuca onde estava metendo a mão. E tem mais. O sacerdote tira o corpo fora, alegando que o amigo também vai ficar chateado com ele quando descobrir que sabia do caso e não disse nada. Ramiro se assusta ainda mais. O clérigo continua encagaçando o amigo, dizendo que ele deveria levantar as mãos para os céus, pois Juliano ainda não contou nada para o pai, pois se soubesse, Rodolfo já estaria ali, aquela hora, tirando satisfações. Ramiro vai embora com o rabo entre as pernas, mas antes de sair, Matias devolve o dinheiro que Carmelo deu para ajudar na reforma da casa paroquial. O fazendeiro não sabe o que fazer. E neste meio tempo, Dona Rita vai falar com o bispo da paróquia. Ela conta que está ali para revelar o que está acontecendo na sua cidade. E conta que Matias tem uma relação pecaminosa com sua sobrinha e que a garota vai ter um filho. O bispo quer saber se a mulher tem alguma prova. Ela diz que não, mas que tem outras pessoas na cidade que podem confirmar a história. O bispo diz que vai averiguar a denúncia. Rita pede que seu nome não seja mencionado. Do lado de fora, Carmelo está esperando pela fofoqueira com um envelope cheio de dinheiro. Neste meio tempo, Matias chega em casa e dá de cara com a sobrinha fazendo faxina. A moça conta ao tio que não podia ficar mais nem um minuto na casa de Ramiro e diz que acha muito estranho Juliano ter ameaçado o fazendeiro com uma arma, pois isto seria sinal de que ele tem muito a esconder. Do outro lado da cidade, Renata chega atrasada ao encontro com Lorena, que, irritada, manda a garota dizer logo do que se trata. A moça se apresenta como prima de Lucrécia. Lorena ri e diz que está óbvio que foi Lucrécia quem mandou a moça, mas Renata explica que está ali justamente para ajudá-la a reconquistar Juliano, pois tudo o que seus tios querem é afastar o rapaz definitivamente da vida da moça. Renata então se dispõe a contar para sua nova comparsa toda a história sobre o ódio entre os Córdoba e os Horta. Minutos depois, Lucrécia chega em casa preocupada. Tonha comenta com ela que todo mundo naquela casa parece estar depressivo, principalmente Rosário. A moça quer saber porquê, e a empregada responde que seu dia começou com a patroa mandando ela tirar as roupas de Paulino de seu quarto e depois a enxotou de lá a OS empurrões. Tonha também conta que ouviu a patroa quebrando muitas coisas no quarto e está trancada deste então. Lucrécia decide ir ver a mãe. Rosário manda a filha entrar, perguntando o que ela quer. Lucrécia diz que sente muito por tudo o que está acontecendo e que sabe que é a causa de tudo. A garota aproveita para pedir perdão. A única coisa que a jararaca diz é Já terminou? Antes de sair, Lucrécia pergunta à mãe se não existe possibilidade de reconciliação. Rosário diz que não, mas deixa claro que a culpa de todos os problemas entre ela e Paulino é responsabilidade da filha e da maldita da família de Juliano. Do outro lado da cidade, a conversa entre Renata e Lorena continua. A ex de Juliano diz não entender por que Renata não apoia a prima. A garota explica que é justamente por querer o melhor para Lucrécia que ela e seus tios não querem que os dois se casem. Lorena não se convence e pede que Renata explique seu plano. Neste meio tempo, Juliano e Manuel conversam. O filho de Delfina conta que falou de seus sentimentos para Lucrécia e isso apressou sua decisão de ir embora. Neste meio tempo, Rodolfo chega em casa animado com a proposta do diretor da escola para ele dar uns cursos extras e diz que vai pedir ajuda a Juliano para pagar o tratamento de Josué. O garoto chega na sala e diz que não aceita a ajuda do irmão. Rodolfo se irrita e manda o filho engolir o orgulho. Na casa de Ramiro, ele e Ernesto comemoram a assinatura da procuração. O investidor diz que é uma pena que Paulino não esteja ali comemorando também. Mas o fazendeiro pede que ele não se preocupe com isso. Lorena chega e o pai lhe diz que os dois vão viajar no dia seguinte. Ela não gosta, mas não tem escolha. Depois que Ernesto sai, Ramiro aconselha a garota a esquecer Juliano, pois ele não vale a pena. Ao ficar sozinha, Lorena faz uma ligação e diz que o combinado deve acontecer imediatamente e Paulino e Rosário estão na maior briga sobre quem fica com o quê. Ele diz que a mulher pode ficar com a casa, mas as terras são dele. Ela não cede e diz que vai precisar da propriedade, jogando na cara do marido que a fazenda só prosperou por causa do dinheiro que ela deu quando os dois se casaram e afirma. Eu já te avisei. Eu vou te deixar na miséria. Vou bater aonde te dói mais e sei o quanto esta plantação é importante para você. Paulino alega que a divisão das terras pode arruinar os dois. Mas ela diz que não se importa, pois prefere ficar na miséria do que deixar tudo nas mãos de alguém que não é seu sangue. O empresário se irrita e avisa. Se ela quer guerra, vai ter guerra. Ao ficar sozinha, Rosário jura ao filho morto que ninguém vai ficar com o que deveria ser dele. Enquanto isso, nos jardins, Lucrécia se lembra da discussão que teve com Juliano. Mas a entojada da prima chega e diz que Tetê ligou avisando que Juliano quer falar com ela. A moça diz ainda que o rapaz marcou o encontro para as nove. Renata aproveita para dizer à prima que vai se encarregar de Rosário, para que ela não descubra a escapada da garota. Lucrécia desconfia, mas decide ir ao encontro. Enquanto isso, Carmelo chega em casa dizendo ao pai que resolveu a história da branquinha. O pai devolve ao rapaz o dinheiro que Matias lhe deu, e o pegajoso explica que, na verdade, aquele dinheiro era para a garota resolver o problema da gravidez. Ramiro comunica que a partir do dia seguinte, ele vai precisar do filho, portanto ele não irá mais à fazenda. O rapaz retruca. Claro, agora que você não tem mais aquele imbecil, vai precisar de mim, né? O fazendeiro se irrita e manda o filho calar a boca, dizendo que está é a oportunidade de ele demonstrar que é melhor que Juliano. Decepcionado, Carmelo diz que vai convidar Lorena para jantar, mas a moça está ocupada colocando seu plano em prática. Ela chega de surpresa ao quarto na pensão de Juliano, que acabou de sair do banho e está apenas enrolado em uma toalha. Com a desculpa de se despedir, a garota lasca um beijo no rapaz. Os dois são flagrados por Lucrécia, que fica pasma com a cena. Lorena vai à pensão de Juliano com a desculpa de se despedir do rapaz e lasca um beijo a queimar roupa no rapaz. A cena é flagrada por Lucrécia, que chegou neste exato momento. O casal não sabe que caiu em uma arapuca armada por Renata e pela filha de Ernesto para separar os dois. Juliano sai correndo atrás de Lucrécia só de toalha. Ele tenta explicar, mas a garota está convencida de que a relação entre o noivo e sua ex não acabou. Gritando, ela manda o namorado sair fora e diz Você podia ser um pouquinho mais cuidadoso e não marcar com as duas aqui na mesma hora. Juliano quer saber sobre o que ela está falando. Socorro aparece e começa a gritar com Juliano, dizendo que só deixou ele morar ali porque prometeu que não haveria problemas. Neste meio tempo, Lucrécia esbarra com o sogro na saída da pensão. Rodolfo nota que a moça está transtornada, mas ela diz que está tudo bem e que Juliano, inclusive, está muito bem acompanhado. O professor se oferece para levar a garota para casa. Enquanto isso, o pau está comendo no quarto de Juliano. Lorena assume que foi ela quem combinou com Lucrécia para que as duas estivessem ali ao mesmo tempo, mas justifica dizendo que fez tudo por amor. Juliano lembra que os dois terminaram porque Lorena o humilhou e diz que a única mulher a quem ele ama é Lucrécia. O rapaz enxota a víbora e diz nunca mais se atreva a cruzar o meu caminho. Enquanto isso, na casa do Souza, Assunção e Tetê conversam sobre Branquinha, que foi embora, e a empregada revela que acha que a menina tem um problema muito grande. Neste meio tempo, a garota está tratando de esconder a barriga que não para de crescer. De repente, Matias bate a porta para avisar a sobrinha que vai viajar ao Bispado pela manhã. Branquinha diz ao tio que acha melhor voltar para a sua cidade, mas o padre diz que não vai deixá-la sozinha. Já é tarde da noite quando Manuel vai se despedir de Paulino, avisando que quer tentar a vida em outro lugar. O patrão deseja sorte ao rapaz que pede para abraçar Paulino. Manuel vai até a cozinha se despedir da mãe e de Modesto, avisando que prefere e erre caminhando até o ponto de ônibus. O rapaz promete dar sempre notícias para a mãe, e enquanto leva Lucrécia para casa, Rodolfo leva um papo reto com a garota dizendo que achou bom o desentendimento entre ela e Juliano, mesmo não tento nada contra a moça, especificamente. Ele explica que se de fato ela e seu filho chegassem a se casar, a vida deles viraria um pesadelo. Sendo absolutamente sincero, o professor revela que boa parte dos problemas do casal seria causado por Rosário, que tem se dedicado a infernizar a vida de Juliano ao longo dos anos. Lucrécia, então, tranquiliza Rodolfo, dizendo que agora entende que ela e Juliano não foram feitos um para o outro. Ao descer do carro, Lucrécia encontra Manuel, que está indo embora e diz que acredita ser a hora dela se mandar dali também. A moça conta que está decepcionada com o namorado, e por isso quer ir embora. Manuel argumenta que mesmo que os dois estejam longe fisicamente um do outro, o amor deles nunca vai acabar. Com lágrimas nos olhos, ela implora para que ele fique, pois é seu único amigo, mas Manuel responde que os dois não podem ser apenas amigos. Enquanto isto, Lorena chega em casa, e conta para Carmelo tudo o que aconteceu entre a garota e Juliano, depois que os dois se beijaram. Ela diz ainda que a ideia foi de Renata. Carmelo cai na gargalhada, e diz para ela não confiar muito na moça, pois ela é uma tremenda sem vergonha. T.T. escuta tudo e descobre a armação. Na casa dos Córdoba, a alcoviteira da Renata vai bisbilhotar para saber como foi o encontro da prima com seu amado. A garota explica que foi mal, e se deu conta que os dois não servem para ficar juntos. Se fazendo de sonsa, Renata banca a amiguinha que está torcendo pela priminha. Ela especula, mas Lucrécia manda a prima embora, dizendo que está cansada, e a megera, para arrematar, dá um beijo de Judas na prima. O telefone toca. Rosário atende. É Juliano, que ao ouvir a voz da sogra, desliga. Renata chega saltitante, dizendo que tem uma ótima notícia, e conta para a tia que Lucrécia terminou com o namorado. Rosário quer saber se é definitivo, mas a garota diz que não tem certeza, porém sabe que algo muito grave aconteceu entre eles. Ela revela que seguiu as orientações da tia, procurou Lorena, e deu alguns conselhos, que ela acredita que tenham funcionado. A madame diz que, no entanto, só vai estar tranquila no dia que sua filha se casar com Carmelo. Renata alerta Rosário sobre a dificuldade disso acontecer, mas ela não perde as esperanças, e diz que tudo pode mudar. A garota não gosta da resposta da tia. No dia seguinte, Matias chega cedo ao bispado para falar com o Monsenhor, que conta que recebeu uma queixa grave contra ele. Matias pergunta se foi uma queixa, ou uma acusação, e diz que imaginou que o assunto chegaria a OS ouvidos de seu superior. O sacerdote diz que tudo isso é uma calúnia. O bispo insiste, e diz que também soube que a sobrinha de Matias está grávida. O padre se irrita, mas o bispo já tem a solução. Ele quer transferir o religioso para outra paróquia, e diz que na próxima semana, ele deverá assumir em outra igreja. O padre não concorda, mas não tem como negar uma ordem superior. O bispo deixa claro ainda que Matias não poderá levar Branquinha com ele.